Bom, e eu já emendo a pergunta do próprio Alexandre Duque. Ele diz o seguinte, sempre importante a análise do Rui, a fraude da ilusão eleitoral fica cada vez mais evidente. Os evangélicos neopentecostais já podem ser considerados membros influentes na luta pelo poder dentro da burguesia? Acho que sim. Não são absolutamente decisivos, mas são influentes. Rui, eu acho que foi em agosto que o Facebook bloqueou mais de 200 páginas do MBL. Na oportunidade, o companheiro falou que isso a gente não poderia apoiar porque os próximos seríamos nós. Na semana passada, a companheira Edva, que também tem uma influência, veio aqui e denunciou que a página dela foi bloqueada. Dessa semana, vários redatores do jornal do Causa Operária tiveram os perfis bloqueados há menos de três dias das eleições. Isso faz parte da fraude? E qual é a importância de uma imprensa independente? É, faz parte da fraude e o PT, inclusive, está reclamando da enxurrada das chamadas fake news, né? Tirou até um negócio besta falando o pessoal denunciar como se fosse possível fazer isso daí. O que significa o seguinte, que no final das contas, o Facebook é um dos grandes instrumentos de manipulação da eleição também. Por isso que nós falamos o tempo todo, né? Em todas as oportunidades que nós tivemos, nós falamos para companheiros que estavam apoiando o Haddad, falando que o Haddad ia ganhar, nós falamos, veja, vocês estão concebendo a eleição como um jogo em que o time adversário não vem jogar. Não é assim que funciona. O time adversário está aí, ele vai jogar, ele está jogando. E, logicamente, que um dos principais objetivos do time adversário é impedir o PT de ganhar as eleições. E agora está caindo a ficha de que... A questão, inclusive, é o seguinte, eles querem, imagino que queiram até hoje, que o Alckmin ganha a eleição. Agora, se vai ganhar o Alckmin ou outro, é meio que indiferente. O importante é que não ganhe o PT, partido que eles querem acabar com ele, e ganham com uma pessoa que eles possam controlar. Por isso deram o golpe todo. Uma coisa bem simples, né? E eles controlam. Controlam os jornais, controlam os rádios, controlaram toda a eleição, sufocaram a eleição, você pratica... Agora, tá, é oficial. Você não pode fazer a campanha eleitoral. Porque, quando tem gente presa distribuindo material de campanha eleitoral, por que não pode fazer? É uma intimidação. Nós, por exemplo, somos um partido militante, os militantes sairão às ruas. Mas imagina aquelas pessoas que estão na eleição, mas não são militantes. A pessoa fica assustada, não vai querer saber de sair na rua, nada. É um processo de intimidação. No Paraná, inclusive, depois que atiraram no rapaz, e os atentados contra o acampamento Marisa Letícia, o pessoal estava até com medo de fazer campanha eleitoral. Isso tudo não aparece. Por que que não aparece? Porque você olha a campanha do PT, é aquela festa eleitoral. Vamos dar uma flor, vamos desabrochar um coraçãozinho, o amor é lindo. Isso daí o que é? Ocultar a bandalheira, o atropelamento total dos direitos da população, que está ocorrendo na eleição. Para ter uma campanha eleitoral dessa, era melhor não ter nenhuma. Porque isso aí é um narcótico. O pessoal olha, daí aparece o Haddad, vão implementar não sei quantos bebedouros de águas nas escolas, meu, papo furado, ou Boulos, quando eu for presidente. Vai ser presidente, que palhaçada é essa? Em vez de denunciar a eleição, eles ficam fazendo propaganda de coisas idiotas, que eles nunca vão conseguir colocar em prática na vida. Nem eles, nem ninguém. A pessoa teria que ir para a eleição para denunciar o golpe, denunciar o que está acontecendo no país, falar da realidade. São todos os candidatos da Ilha da Fantasia. O pior deles, logicamente, é o Ciro Gomes. E pelo que dá para perceber, é o que mais engana. É que muita gente desconfia dele, porque ele é coronelzão do Nordeste. Aí o pessoal não confia. Mas se ele tivesse aparecido agora, com aquele jeito dele, falando que eu vou fazer e aconteço, eu faço e aconteço, ganava todo mundo. Quanta gente que eu não vi, falando que ele é nacionalista e tal. Agradecer também o superchat da Andréa Diniz e do Fernandes da Silva Filho, que perguntam o seguinte, o que o PT deve fazer para tentar vencer as eleições? E por que a nossa mídia de esquerda acredita e divulga como verdade a manipulação das pesquisas? Para vencer as eleições, o PT teria que vencer o golpe na rua. A gente falou isso várias vezes. Como o PT não desenvolveu a luta contra o golpe na rua, canalizou tudo para as eleições, caiu na Arapuca mais tradicional da burguesia. Uma coisa que todo mundo deve estar percebendo é o seguinte, o PT é um partido que, para eles, a luta, o mundo político é a eleição. E isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. Infelizmente, o pessoal está aí correndo atrás de uma ilusão. Até no meio de um golpe de Estado, com o Lula proibido de concorrer, você às vezes tem a impressão de que a ilusão eleitoral aumenta ao invés de diminuir. Boa tarde, Rui. Boa tarde, companheiros. Rui, o seguinte, eu venho do trabalho há semanas, semanas aí, a gente tem empresas que você citou lá de elevadores. Fui fazer também há semana conversando com os companheiros, treinamento de segurança do trabalho. E o pessoal, a gente vê, todo mundo é Lula. Todo mundo fala, poxa, Lula não está na parada por voto. Beleza. E a gente fala das fraudes, fala das... como é o golpe. E o pessoal fica revoltado, porque fala assim, poxa, mas o PT perdeu uma oportunidade. Eu falei, perdeu. E tem muito militante também dentro do... que é metalúrgico, dentro de obras, que é militante do PT. E eles ficam assim, meio que frustrados. Está todo mundo assim, nervoso. Você pode ver mesmo que no dia 10 de setembro, lá na PUC, eu tive que pular lá e fazer um gato para levar uma mensagem que Lula tem que ser solto, isso, aquilo. E o pessoal não gostou, aquela ala pequeno-burguesa do PT. E a pergunta que eu faço para você é assim, o que vamos fazer? Eu sei que você está falando, a gente tem que continuar essa luta, mas não seria possível chamar uma greve geral para soltar Lula depois das eleições. O que podemos fazer? Eu vejo assim, a greve geral, um tipo de luta bem pesado mesmo. Porque é que nem você falou, qualquer um que entrar, entrou. E o pessoal ir fora, você vai, você vai nos bairros, você vai aí nas comunidades, e o pessoal Lula, Lula. Você não vê ninguém falando Bolsonaro, Geraldo, nem o Jumentão do Ciro. Eles falam mesmo Lula. Mas eles têm consciência, o pessoal tem consciência desse golpe, dessas fraudes. Aí o pessoal fala, o que nós podemos fazer? Eu já falei, a greve geral por Lula. E aí, concorda? Eu concordo, só que eu acho que nós temos que seguir o ritmo dos acontecimentos. Temos que esperar o resultado eleitoral. Se houver segundo turno, vamos ter que esperar, inclusive, o segundo turno. Lógico, sempre fazendo um trabalho de esclarecimento, de propaganda, de organização. E à medida em que as coisas se esclareçam para a população, nós temos que ter um plano de lutas. E eu acho, sim, que a greve geral é fundamental. Até porque o governo que entrar aí vai vir para cima dos trabalhadores com tudo. Nós vamos realizar, na semana que vem, uma conferência nacional para discutir o resultado do primeiro turno, ver que política seguir, já se posicionar e tal. e, provavelmente, talvez realizemos outra conferência depois do segundo turno. Se houver. Oi, Rui. Boa tarde, boa tarde, gente. Rui, essa semana eu estive em Sorocaba panfletando com os colegas aí que foram até Sorocaba panfletar comigo. Foi uma experiência bem legal. Fazia muito tempo que eu não panfletava. A última vez que eu panfletei agressivamente, como a gente panfletou lá, foi na campanha da Dilma. Eu vim do PT. E eu tenho a impressão de que a gente tem um problema de acúmulo muito grande. Porque essa experiência que o companheiro acabou de relatar, teve muita gente que disse para mim, poxa, mas no Haddad eu não quero voltar. Não quero voltar. Quero voltar no Lula. E você tem um curto prazo de tempo em que o PT tem cometido erros que se reiteram. Ele comete e erra de novo. Então eu queria perguntar para você, eu acho que a gente tem um problema de acúmulo aqui. A direita é extremamente capaz de aperfeiçoar as técnicas de opressão, de manipulação, de vigilância em massa. E a gente parece que não sai do mesmo debate. Eu não sei se o PT aprendeu com o PCB, e eu não sei se a geração seguinte vai aprender com a nossa, com vocês que derrubaram a ditadura, apesar de toda... A gente pode relativizar o derrubar a ditadura, né? Chegou um momento que... Mas a participação popular foi importante, não tenho dúvida disso. Foi decisiva. Foi decisiva, não tenho dúvida disso. E chegou um momento que era insustentável. Você parte para uma próxima geração que eu tenho a impressão que, de repente, não vai pegar o ponto da gente. A gente não vai passar o trabalho para eles. Então, como é que fica? Como é que a gente muda isso? Como é que a gente torna, acumula essa experiência? Que um próximo governo de esquerda, pelo menos faça as reformas estruturais que vão reposicionar a classe trabalhadora para uma posição mais... Maior esclarecimento, isso é bom para a gente poder fazer o nosso trabalho. Como é que a gente faz isso? Eu imagino que o PCO é um... Tanto que eu vim para o PCO por causa disso, acho que a gente está envolvido nesse processo. Nós teremos um protagonismo nisso, mas é longo prazo. Como é que a gente faz esse trabalho, Rui? Eu acho que nós temos que considerar o seguinte. Todo o processo de luta da classe trabalhadora, luta revolucionária, é um processo relativamente demorado. Apesar de que nós, nesse momento, nós estamos numa situação de crise cada vez mais intensa. É previsível que o sistema econômico e político da burguesia ele venha a romper em algum momento, porque a situação é muito grave. O que nós temos que fazer, a única coisa que os militantes proletários, socialistas, da esquerda, podem fazer é preparar os acontecimentos. Não é possível, por exemplo, você, por desejo próprio, realizar uma revolução. Mas você pode trabalhar no sentido da preparação desses acontecimentos. E qual é o aspecto central da preparação? O aspecto central da preparação é a construção de um partido capaz de intervir nesses acontecimentos. Normalmente, as pessoas têm uma visão muito estreita desse problema do partido. Eles acham que a construção do partido é como se fosse uma coisa que está à margem da luta de classes. Isso não é assim. Por exemplo, essa discussão que nós temos feito aqui todos os sábados, esse é um aspecto essencial da construção de um partido. Você está discutindo uma compreensão e uma orientação política com um número muito grande de pessoas que, inclusive, não estão no partido. Quer dizer, você procura oferecer uma política capaz de unificar e centralizar um número cada vez maior de pessoas para que essas pessoas consigam influir de uma maneira decisiva na luta de classes. Esse é o problema-chave que nós temos que ver. Felizmente, o PCO cresceu nesse período aqui. Isso é uma mudança na situação. Na eleição, houve uma pressão muito grande contra o partido da parte dos desesperados por cargos. Mas isso a gente sabe que é uma coisa transitória. Acabou a eleição, a situação vai se desenvolver em outro sentido. Se nós, PCO, conseguimos consolidar uma força, se o movimento contra o golpe dos comitês que a gente impulsionou se consolida com uma força, esse é o principal instrumento para acelerar os acontecimentos e fazer com que as coisas caminhem em um determinado sentido. É a organização e uma organização que tem que ser feita sobre a base de uma compreensão política definida. Agora, é um processo complexo. Quem participa da organização ou participou da organização de qualquer partido sabe que as pessoas estão muito influenciadas por preconceitos diversos. A esquerda, você falou, né? O que o pessoal aprendeu com a esquerda que veio antes? Na maior parte dos casos, aprendeu tudo o que eles tinham de ruim. Transmissão de uma herança genética defeituosa. Então, por exemplo, uma coisa que vem se transmitindo que é produto de erros gravíssimos, de deformações gravíssimas dos partidos de esquerda anteriores é a hostilidade que é estimulada pela burguesia a ideia de uma força política centralizada. Você se defronta com isso. Todo pessoal tem uma espécie de educação anarquista, individualista. Bom, só que acontece o seguinte. A única força capaz de derrotar o capital é um partido centralizado. Grupos de indivíduos coligados anarquistas nunca vai conseguir essa proeza. Na verdade, você precisaria constituir uma organização altamente centralizada para essa luta. aqui tem uma coisa que eu acho que as pessoas que têm preconceito contra isso não entendem. Altamente centralizado só pode existir sobre a base também de uma alta consciência política. Você se submete a uma centralização na medida em que você compreende a importância daquela centralização de um ponto de vista político. Nenhuma centralização mecânica é eficiente. daí você vê que é preciso paciência. Você precisa conquistar as consciências para forjar essa organização que é um processo complexo. Agora, desse ponto de vista eu sou otimista. Eu acho que sim. Eu acho que no Brasil há um grande desenvolvimento da consciência. O interesse que essas análises nossas, a nossa imprensa, a nossa TV no YouTube atrai. Vocês vejam, eu estou vendo aqui que tem duas mil pessoas assistindo a esse debate aqui conosco. Normalmente, hoje, no final do dia, tem mais de 10 mil pessoas. No meio da semana chega a 20, 25 mil pessoas. Por que as pessoas estão assistindo isso? Se eu fosse uma pessoa vaidosa, eu falaria assim, é que eu sou muito gostosão. mas essa não é a minha conclusão. Minha conclusão é que eu já tive a oportunidade de falar para muito pouca gente também, a ponto de você perceber que você não é tão gostosão assim, por mais que você gostaria de ser. É a situação, são as pessoas. É um movimento objetivo. Como nós estamos procurando mostrar um determinado caminho, explicando, explicando e tal, de maneira racional, nós estamos atraindo as pessoas que estão procurando esse caminho. As pessoas estão vindo aqui porque elas estão procurando alguma coisa. Há uma evolução política real. Então, eu sou otimista. Os números nossos são muito grandes. Até agora, você não tem dessas 20, dessas duas mil pessoas, 20 mil, 25 mil pessoas que assistem, você não tem tudo isso aí no PCO. Nós ainda temos um chão para percorrer, mas isso daqui é o ponto de partida para ter. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido aí, temos que organizar as células do PCO, nós já estamos na maioria dos estados do país, fomos para a campanha eleitoral, tropeçamos bastante, que é natural, na campanha eleitoral, mas saímos da campanha eleitoral fortalecidos como partido. Então, eu acho que esse é o caminho. Nós teríamos que fortalecer o partido, fortalecer os comitês de luta contra o golpe, nós teríamos que fazer com que os comitês de luta contra o golpe começassem a fazer um trabalho de propaganda e de agitação nas organizações de massa, como sindicatos, etc. Porque se nós fizermos um trabalho nas organizações de massa, nós vamos abrir caminho para isso que o companheiro falou aqui que é a greve geral, a greve geral não vai cair do céu, alguém tem que trabalhar em torno disso daí, mas se nós fomos nas fábricas, nos locais de trabalho, discutir, 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 nós estamos abrindo caminho para uma ação mais ampla dos trabalhadores. E eu acho que após as eleições, muito mais gente vai estar disposta a ouvir o que nós estamos falando aqui, porque o que eles acreditavam, que era uma solução fácil, se revelou uma não solução. Então, vamos ter que procurar um outro caminho. Acho que esse aspecto do problema é muito importante. Bom, agradecer também Luiz Capacete que diz, Rui, as eleições são um xarope que não acaba com a tosse e deveria vir escrito na bula que causa alucinação. Percepção turva da realidade e imobilidade popular para enfrentar o golpe. Exatamente assim. Próxima pergunta é do Fernandes da Silva Filho que também contribuiu no Superchat. Rui, o que o PT... Ah não, esse aqui já foi, perdão gente. A próxima pergunta é a seguinte, seria melhor que a direita ganhasse, já que uma vitória do Haddad poderia acomodar a esquerda? Olha, logicamente que vai haver vários movimentos pela acomodação, só que eu acho assim, nesse momento aqui tudo parece estar tranquilo, né? A Anamélia antifascista e tal. A hora que terminar a eleição tudo se muda. A gente já falou aqui as surpresas eleitorais que o pessoal teve. No Equador o Rafael Correa fez campanha para uma pessoa que quando assumiu a presidência botou o vice na cadeia e quer botar ele na cadeia, desmantelou o partido dele, expulsou ele do próprio partido. Quer dizer, uma coisa é a eleição. Na eleição todo mundo é maravilhoso. Na eleição a pessoa promete, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ama o povo, quer solucionar todos os problemas do país, faz muita promessa, sorri, né? O Boulos até introduziu a técnica das frases de efeito pré-fabricadas nos debates, uma coisa linda, etc. Terminou a eleição, vem aquela, o mundo feio volta todo de novo. Começa a politicagem, tal. Muita gente vai se dar conta de que fizeram campanha pelo Renan Calheiros em Alagoas, e o Renan Calheiros é um vigarista total, um mafioso, um membro da oligarquia, o Ciro Gomes vai abandonar toda essa democracia, esse nacionalismo dele aí, vai apoiar o plano neoliberal do governo, essa coisa toda, vai voltar tudo ao normal, e aí esse choque tende a modificar a situação política, infelizmente é desagradável, eu sei que é, mas o que você vai fazer? Você só pode esperar, discutir, esclarecer, esperar que a situação mude, porque nós não somos donos das pessoas e do mundo, as pessoas se movem no seu próprio ritmo, você pode interferir, mas mandar, organizar e comandar isso aí é impossível. Boa tarde, Rui, e todos os camaradas, essa eleição, por mais intragável que seja, por tudo que está acontecendo, não deixa de ser didática, alfabetizadora, usando um clichê meio boulos, o plano A da burguesia é o Alckmin, o B é o Bolsonaro, o C que já deu água é o Ciro, e pode ser que tenha o D de Denorex, que é aquele candidato que fala que é fulano, mas não é, diz que fulano é ele, mas não é, e com isso, até indo de encontro à pergunta dos colegas anteriores, não seria uma humilhação para o povo e até uma confusão disso que você está falando de consciência política, se por acaso num segundo turno o Haddad venha pedir apoio contra os fascistas quando ele vai estar se unindo à burguesia sangue azul, os fascistas de fato, se ele se unir ao PSDB, porque você falou que um dos objetivos nessas eleições e em geral até sem as eleições na probabilidade é destruir o PT, mas o PT mesmo com essa ala direitista pode se implodir com essa possível mesmo aliança que é provável mesmo que venha com esse discurso demagógico de combater o fascismo com os fascistas de fato com a burguesia sangue azul. E aí, como é que fica? Porque o PT, querendo ou não, é o partido maior que a gente tem hoje da esquerda, embora, entre aspas, muitas contradições. Como é que fica, então, a migração desses possíveis dissidentes que tem também pessoas idealistas lá e se isso também não seria uma crise maior? Eu sei que o governo Lula e Dilma foi bastante neoliberal, mas agora seria uma guinada total para a direita, se isso vier a acontecer. Eu acho que uma certa crise no PT, nós vamos ter que ver qual é a dimensão, é inevitável no caso do PT não ganhar as eleições que nessa altura do campeonato pareceria muito provável, não pelas pesquisas, mas pelas manobras que a burguesia está fazendo, pela má vontade da burguesia como candidato do PT, que é muito evidente. Então, acho que algum tipo de crise de maior ou de menor envergadura é inevitável. Nós temos que levar isso em consideração. Nesse caso, o importante é ter uma política. E qual é essa política? Nós temos que defender a ala esquerda do PT contra a ala direita. Se se abrir uma luta aberta, se abrir uma luta escancarada dentro do PT, nós temos que participar dessa luta e atacar a ala direita. Essa ala direita, até agora, ela só prejudicou a luta contra o golpe. Então, por que a gente teria que fazer isso? Não é porque a gente está aí na defesa do PT, porque nós temos que defender a política que nós consideramos que vai no sentido mais correto e dar essa política um norte e atacar a política que é oposta aos interesses dos trabalhadores. E é a política da ala direita. Única coisa que, pelo quadro das eleições, essa ala direita do ponto de vista institucional vai se fortalecer dentro do PT. porque eles estão disputando governos estaduais importantes, vão eleger deputados estaduais e federais e o PT, como a gente vê em vários lugares, está com as suas candidaturas muito ameaçadas. Por exemplo, você vê, o Lindbergh no Rio de Janeiro está num cai-cai na eleição. Isso daí é um retrato geral do que acontece com o PT. O pessoal espalhou aí que iam eleger uma grande bancada e ser totalmente fora da realidade. Então, quer dizer, se a gente ficar pendurado o que vai acontecer é que vai ter uma luta muito intensa da maioria do PT contra uma minoria direitista, mas a minoria direitista vai ter posições políticas importantes do ponto de vista institucional para chantagear o partido. Bom, antes de continuar, lembrar para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós já chegamos a 44 mil inscritos. Nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos. Se você já se inscreveu, divulgue o nosso canal na Causa Operária TV do YouTube entre os seus contatos e amigos compartilhe no Facebook para a gente chegar aos 100 mil inscritos e fortalecer o nosso canal, aumentar ainda mais a nossa programação. Agradecer o Ed Rodrigues pelo Superchat e o Daniel Nava Rodrigues também que contribuiu. Ele pergunta da camisa Polo que a gente está usando. É só entrar em contato aí com no telefone que está no Superchat, que o pessoal está mandando no chat da transmissão e também na descrição do vídeo tem o telefone para adquirir os produtos aqui do PCO. Mais uma pergunta ainda sobre a questão do pós-eleição. O que fazer depois da eleição? Continuar com a campanha do Liberdade para Lula, pedir impeachment do presidente se Haddad perder, reivindicar novas eleições com o Lula? Isso daí é possível, tem que ser analisado concretamente, são possibilidades. Liberdade para Lula com certeza, se é impeachment, outra palavra de ordem aí vamos ver, com certeza a luta contra a política do governo porque nenhum governo vai subir nessas condições críticas sem um plano avassalador para ser implementado logo de cara. é uma técnica dos governos neoliberais despejar aquela trovoada em cima da população para ninguém ter tempo nem de reagir nem de discutir nada e aí quando está tudo destruído eles vão aí com calma reorganizando o negócio. Então teria que reagir a esse plano coisa que nem passa pela cabeça da maior parte da esquerda que a coisa vai ser assim eles estão vivendo em outro planeta e nós temos que colocar o problema da Assembleia Constituinte e uma série de outras questões programáticas. Vamos ter que discutir isso daí em cima dos acontecimentos já prevendo que certas coisas vão acontecer como por exemplo um plano econômico duríssimo contra os trabalhadores econômico e provavelmente até político não é? Oi, queria te fazer uma pergunta de ontem que a idade está me deixando mais lento e demora um dia para processar as ideias de ontem. Você falou que os partidos de esquerda da Europa na análise internacional ontem são tudo meia boca não são de verdade mesmo se o Corbyn vier a ser primeiro-ministro da Inglaterra ele é uma ala esquerda do partido trabalhista que na verdade é um partido burguês também. sobrou algum partido de esquerda de verdade no mundo exceto o PCO? O problema não é eu acho que a dificuldade com essa pergunta é que a pergunta é mal colocada o que é um partido de esquerda de verdade? nós temos que ver a coisa de um ponto de vista mais dinâmico porque nós temos que entender que uma das coisas fundamentais na vida tanto no mundo físico como na vida social é o desenvolvimento o movimento então por exemplo não há se a gente for chegar e falar assim não é que não há nenhum partido de esquerda real não há nenhum partido em condições de se constituir como uma alternativa nem do ponto de vista das ideias nem do ponto de vista da sua realidade como partido seus militantes sua atuação e tal mas o que que quer dizer isso daí? isso quer dizer que a crise europeia ela vem formando essas alternativas dentro de várias organizações o caso Corbyn é o mais interessante de todos por quê? porque o Corbyn era de um grupo extremamente pequeno dentro do Partido Trabalhista para os padrões do Partido Trabalhista um grupo extremamente radical anti-sionista e tudo mais e ele acabou sendo eleito líder do partido com o apoio da juventude do movimento da juventude do Partido Trabalhista eles filiaram ao partido coisa de 200 mil pessoas a mais e com o apoio dos sindicatos britânicos então você nota que há um desenvolvimento político aí quer dizer desse desenvolvimento político à medida que as coisas se esclareçam pode surgir um partido de esquerda importante aí a gente perguntaria há esse desenvolvimento dentro dos outros partidos não é muito perceptível mas deve haver Bernie Sanders por exemplo o Bernie Sanders ele é um elemento moderado mas apareceu como extrema esquerda do Partido Democrático agrupou todo um movimento ele mesmo o Bernie Sanders acabou apoiando Clinton aquele negócio todo se desmoralizou mas na base desse movimento com certeza há tendências à constituição de uma força independente a maior parte dos sindicatos apoia o Partido Democrata na base desses sindicatos deve ter muita gente que participou dessa campanha e tal a gente teria que acompanhar esse desenvolvimento depois nós temos por exemplo o Partido Social Democrata Alemão o Partido Social Democrata Alemão que é muito direitista ele controla a maior parte dos sindicatos alemães não está acontecendo nada dentro desses sindicatos não há aí um processo de desenvolvimento que esteja contido pela política da direção do Partido Social Democrata pela burocracia sindical deve haver a ideia de que você vai construir um partido do nada é ficção não existe isso você pode até reunir dez pessoas numa sala formar um partido mas ele só vai ser realidade se por algum motivo ele se juntar com o movimento real senão ele vai ser sempre dez pessoas numa sala por exemplo o Partido Comunista Brasileiro quando se formou se formou com nove pessoas tem a famosa fotografia da fundação do partido só que aquelas nove pessoas eles eram dirigentes importantes do movimento operário principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro quer dizer não eram nove pessoas eram nove pessoas que tinham uma ligação com o movimento real esse processo do desenvolvimento das pessoas da sua ligação com o movimento real é que é preciso acompanhar e se possível orientar politicamente na nossa opinião a esquerda europeia tem que romper com toda a política social-democrata com toda a política democrática imperialista eles têm de parar eles têm de parar de ficar chorando aí porque os árabes que são massacrados pelo imperialismo francês e inglês cometem atentados na Europa eles deveriam falar o seguinte vocês não querem esses atentados então tira as tropas do país dessa gente tira essas petroleiras de lá essa é a política que eles deveriam ter eu vou falar para o povo nós estamos morrendo aqui por uma guerra na qual nós não temos interesse nenhum não temos participação eu vou explicar para o pessoal isso aqui não é um maluco é uma guerra enquanto o cidadão vem aqui e joga uma bomba porque lá jogaram 10 mil bombas na casa dele então a esquerda não tem aí o Estado Islâmico vai lá e promove um atentado toda a esquerda vai lá de florzinha na mão de velhinha na mão fala em amor fala em paz e tal o que é uma hipocrisia porque você sendo membro de um país imperialista falar em paz e amor na França por exemplo quando o exército francês bombardeou o Mali ocupou o Mali bombardeou o Camarões participa dos bombardeios na Síria destruiu a Líbia com os bombardeios da aviação aérea francesa e você ficar lá arauto da paz e amor porque um coitado reagiu a essa barbaridade toda você não tem futuro como esquerda não tem programa não tem princípio então teria que ter uma modificação nesse sentido vamos lá agradecer novamente aqui Carlos Augusto e Elizabeth Novy pelo Superchat lembrando participe do Superchat contribuindo com a gente você pode também fazer uma contribuição mensal para a Causa Operária TV é só entrar no link que está na descrição do vídeo ou com uma contribuição única para ajudar a Causa Operária TV se fortalecer e se inscreva no canal divulgue o canal entre os amigos para a gente chegar aos 100 mil inscritos próxima pergunta é sobre a participação do PCO nas eleições é o seguinte gosto muito das análises do Rui entretanto se indicam a farsa das eleições e se criticam tanto o PT porque lançaram candidatos no mínimo em coerência ou não é e aí já para emendar tem uma pergunta que fala por que todas as candidaturas do PCO foram indeferidas quais as perspectivas do partido em relação a cláusula de barreira eleitoral a primeira pergunta já respondemos isso aí vou dar uma resposta um pouquinho mais vamos procurar tornar o negócio mais nítido veja só a tradição marxista sobre o problema da participação na Rússia antes da revolução russa a polícia secreta russa ucrana que tem fama de ter sido a maior polícia secreta do mundo uma das mais terríveis para impedir que os socialistas conquistassem os sindicatos eles tomaram a iniciativa de construir sindicatos policiais o chefe da polícia um cidadão chamado Zubatov construiu sindicatos policiais que eram conhecidos como sindicatos zubatovistas então logicamente que Lenin os socialistas os bolcheviques faziam campanha denunciando o sindicato zubatovista lutando pela independência da classe operária em relação à polícia agora pergunta mesmo sendo sindicatos policiais mesmo eles denunciando que eram sindicatos policiais mesmo eles propondo digamos assim modificar totalmente esses sindicatos eles participavam ou não? eles participavam nós não estamos em condições de deixar de participar de nada a não ser que a nossa não participação seja um fato político importante que realmente estimule uma outra tendência então não há incoerência nenhuma é muito formalismo isso daí né ah eu não eu denuncio tal coisa mas não participo de jeito nenhum não você tem que analisar a cada momento onde você vai participar as eleições para nós elas sempre são uma coisa dominada pela burguesia e fraudulenta e nós participamos há muito tempo nós participamos para fazer nossa política para lutar pela independência política dos trabalhadores essa é uma questão aí a segunda questão é sobre a impugnação não foram todas as candidaturas do PCO que foram impugnadas uma parte as candidaturas do PCO foram impugnadas na sua maioria porque o TSE se transformou numa ditadura essa é uma coisa que muita gente não sabe a função do TSE é de registrar as candidaturas não de colocar obstáculos para que as candidaturas sejam registradas eles criaram uma um processo burocrático extremamente complexo que é para que para que os partidos primeiro burgueses um partido burguês ele trabalha na eleição com sei lá 100 200 advogados para resolver os problemas nós já não temos condição de fazer isso daí não temos condições de contratar 200 advogados nós temos lá duas, três pessoas que a gente contrata para fazer o trabalho é o máximo um partido que nem o PSOL esse partido ele vive para a eleição então imagina que a pessoa fique atrás de toda essa burocracia o tempo todo também deve facilitar isso daí o fato de que eu não vi o PSOL organizando nenhuma ida para Curitiba para tirar o Lula da cadeia para impedir o Lula de ser preso nada nós fomos nós fizemos vários atos que estavam acima da nossa capacidade de mobilização né bom chega na eleição você enfrenta um monte de problemas você já tem um aparato pequeno para enfrentar a situação você não teve tempo de se preparar adequadamente e aí aparece o TSE colocando obstáculos inacreditáveis para você consolidar as candidaturas por exemplo teve candidato nosso que era trabalhador sem terra que foi indeferido porque o TRE de Goiás julgou que ele era analfabeto e analfabeto não pode ser candidato por que que o TRE julgou que ele era analfabeto porque ele não tinha atestado de escolaridade então em vez de ele simplesmente falar olha nós precisamos de atestado de escolaridade prova de que você é alfabetizado não já empugnou em vários estados faltava um documento empugnou isso é isso é uma ditadura o correto é falar olha está faltando esse documento aqui traz o correto mesmo seria dizer o seguinte você tem que trazer até o final da eleição esse documento e tal senão essa candidatura não vai ser em muitos casos você poderia apresentar o documento até depois da eleição qual que seria o problema o problema é que eles criaram um labirinto burocrático que dificulta o nosso partido ele não é um partido que é formado de políticos profissionais o nosso partido é formado vamos dizer de uma maneira bem simples de pessoas comuns é um trabalhador um professor do ensino médio eventualmente um professor universitário que militam que lutam por uma causa ninguém aí é deputado de longa data então você vai organizar uma campanha sei lá vamos supor no estado de alagoas não é o renan calheiros que está organizando a campanha é uma pessoa comum em alguns casos o pessoal nunca tinha visto isso você orienta mas é complicado se você tiver um escritório de advocacia que você paga 600 mil reais para eles eles tem dois ou três advogados tem dez advogados vinte eles resolvem o problema com relativa facilidade é tipo o pessoal não vive da política e vive para a política é isso é exatamente isso os outros são profissionais da política eles são eles estão aí para ganhar um alto salário mentir bastante para o povo né se aproveitar fazer acordo com os tubarões etc a pessoa não é assim mesmo se faltar um documento como eles são amigos dos juízes também tem isso aí o juiz amigo inclusive a gente notou nos diversos estados onde nós lançamos candidatura que alguns os juízes eram mais democráticos falaram não traz o documento aqui vamos resolver em outro faltou sei lá carteira cópia da carteira de identidade impugnado é óbvio que é uma é um processo político eles já impediram veja bem eles já impediram a maioria dos partidos não sei se todo mundo é consciente disso esse foi épico né isso aqui é uma coisa que ninguém nunca denuncia que mostra a falência da esquerda da esquerda a maior parte das organizações de esquerda no Brasil não podem concorrer às eleições você tem partidos de esquerda que estão legalizados você tem o PCO o PCB o PSOL o PT e o PCdoB cinco partidos agora agora se você andar pelos sindicatos se você for nas universidades você vai encontrar 200 300 outras organizações de esquerda PCR PCBR liga não sei das quantas movimento não sei do que você vai encontrar cem vezes mais organizações do que aquelas que estão legalizadas por quê? porque eles já colocaram barreiras que impedem que as organizações menorzinhas se legalizem hoje em dia para você legalizar um partido você precisa colher 500 mil assinaturas vários grupos que eu conheço tentaram e fracassaram porque eles não têm organização suficiente para fazer isso daí é complicado depois outra coisa que ninguém percebe a esquerda com exceção do PT e o PCdoB e a gente precisaria explicar por que PT e PCdoB não elege deputado o PSOL elege aquele punhadinho de deputado Micho porque esses deputados vieram do PT eles já vieram do PT como deputados se eles tivessem começado o partido do zero eles não iam ter deputado nenhum quer dizer você tem sei lá 300 400 organizações de esquerda só 5 são legais das 5 legais quem elege deputado quem elege deputado mesmo elege mesmo é PT e PCdoB e ainda elege pouco o pessoal tem que eu vejo muita gente fala assim é a PCdoB não tem nenhum deputado não é só o PCdoB a esquerda brasileira quase não tem deputado nenhum esse que é o problema o PT por exemplo está suando frio aí para reeleger pessoas para as quais eles deram aí de fundo eleitoral um milhão dois milhões de reais para um deputado estadual federal e a pessoa pode não se eleger pessoas que até que já estão na vida parlamentar é muito complicado o sistema eleitoral brasileiro é profundamente antidemocrático muita gente não se dá conta disso aí a pessoa estranha o candidato do PCO foi impugnado impugnaram mais de dois mil candidatos na eleição inclusive por motivos como esse daí que o cidadão foi foi tido como analfabeto que é uma barbaridade uma coisa por exemplo que não acontece na justiça eleitoral é o seguinte para você ser candidato você precisa ser brasileiro maior de tantos anos residir naquele distrito é o que diz a constituição então você deveria chegar lá e falar sou brasileiro está aqui carteira de identidade está aqui a minha idade moro aqui inscrevo a minha candidatura é não é mas não é assim e aí a pessoa quer saber até o tipo do seu sangue quer que você tire tomografia do cérebro é um negócio muito complicado é ridículo para que isso aí é para impedir o cidadão de exercitar o seu direito como cidadão é a única explicação razoável bom cláusula de barreira o que tem de partida e chorando porque pode não passar pela causa de barreira pessoal que agora também né agora nós vamos ver a realidade é capaz que fique da esquerda só o PT e a cláusula de barreira é progressiva e está cheio de leis e tal um dever da esquerda seria denunciar isso daí agora nós somos obrigados a afirmar aqui o seguinte muitas das medidas antidemocráticas que foram incluídas este ano aqui elas vêm sendo incluídas a ANA mas este ano aqui o relator das medidas antidemocráticas era um deputado do PT Cândido Vacareza aí a hora que caçarem o PT o Cândido Vacareza sei lá vai para o DEM é ou não é? Bom queria agradecer mais um superchat Natália Campos ela diz o seguinte não vou poder estar no jantar uma ótima confraternização a todos os companheiros bot lut com o PC aproveito para mostrar aqui o convite do jantar então você ainda pode adquirir aqui em São Paulo às 19 horas no Centro Cultural Benjamin Perret aqui na Rua Serranos 90 é só entrar em contato com a gente nos contatos que estão na descrição do vídeo para participar do jantar e em todos os estados também onde o PCO está organizado jantar de encerramento da campanha eleitoral mais uma pergunta aqui Lula é refém do golpe está sequestrado em Curitiba em um governo Haddad poderia o resgate entre aspas do Lula ser uma das formas de tutela trocar a liberdade e exílio do Lula pela submissão? é toda possível e as coisas são muito feitas nessa base aí a gente deveria exigir que alguém explicasse porque que o Toffoli em vez de ser presidente do STF é assessor de um general que virou presidente do STF sem nunca ter sido eleito por STF como é que conseguir essa proeza? porque eu acho que por mais tonto que a pessoa fosse não ia aceitar isso daí se não fosse sob uma pressão muito grande entendeu não é? bom para terminar aqui da internet Rui o apoio do Edir Macedo ao Coiso trará a Globo para apoiar Haddad no segundo turno? a direita toda declarou que não vai votar no Haddad ameaçó Obrigado.